O Conselho de Ministros apreciou uma proposta de lei que será submetida à apreciação da Assembleia Nacional e que visa conceder autorização ao titular do Poder Executivo para legislar sobre a pauta aduaneira dos direitos de importação e exportação. A pauta aduaneira, essa proposta de alteração, resulta ou decorre do compromisso assumido por Angola de alinhamento das respectivas nomenclaturas pautais e estatísticas ao sistema harmonizado, bem como a necessidade de alinhar a pauta ao atual contexto macroeconômico do país, promover a produção nacional, aumentar os níveis de segurança alimentar e, no final do dia, contribuir para o crescimento e desenvolvimento econômico. A elaboração da proposta de pauta do Correio de um longo e amplo processo de consultas, consultas junto de diferentes departamentos ministeriais, realce, importa ser dado ao Ministério da Indústria e Comércio, ao Ministério da Economia e Planeamento, também ao Ministério da Agricultura e Florestas e ao Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, mas não só, também consultamos o setor privado, as associações de classe. Nesta ação foi apreciado o projeto de decreto legislativo presidencial que aprova a pauta aduaneira dos direitos de importação e exportação, com vista a se proceder à atualização deste instrumento, conformando-o com a sétima revisão da nomenclatura do sistema harmonizado. A pauta aduaneira dos direitos de importação e exportação vai determinar a política comercial de Angola, com países terceiros, relativamente à definição das taxas, entre outros aspectos de comércio internacional. 5.953, para ser mais precisa, linhas tarifárias, e procuramos organizá-la em quatro grupos de intervenção. Um primeiro grupo de insumos agrícolas e matérias-primas para o setor produtivo, de modo que, para esses casos, insumos agrícolas e matérias-primas que concorrem para a formação da cadeia de valor de produção local, estamos a propor isenção de direitos, de modo que poder-se importar sem pagamento de direitos. Depois, um segundo grupo de produtos intermédios e bens de equipamento, que, dependendo das suas características, estamos a propor taxa reduzida entre 12% e 10%. Um terceiro grupo de bens de consumo corrente, que também, dependendo das suas características, e como referi, decorrente do amplo processo de consulta, estamos a propor taxas entre 10% e 30%, e depois produtos sensíveis, que mexem com a saúde, que mexem com o ambiente, em que estamos a propor taxas entre 40% e 60%. O Executivo pretende, com a aprovação deste diploma, promover o crescimento sustentado e sustentável da produção nacional, de modo a concretizar paulatinamente a substituição das importações, o aumento e a diversificação das exportações, e correlativamente o aumento de postos de trabalho e a segurança alimentar da população. Para o caso da província de Cabinda, não haverá alteração de regime. Mantém-se a taxa geral de 2%. A isenção de pagamentos de emolumentos nas exportações de produtos nacionais é também destaque. Cabinda, por ter descontinuidade geográfica com o resto do país, traz-nos uma taxa aduanera geral de 2%, existindo produtos que, pela sua sensibilidade, têm uma taxa ainda mais reduzida, que é de 1%. Aqui, é também importante destacar dois temas que a pauta aduaneira traz, conformando com uma medida já anunciada pelo Executivo. Portanto, a pauta aduaneira já estabelece, por um lado, a isenção de pagamentos de emolumentos gerais aduaneiros na exportação de produtos produzidos em Angola. Isto vai permitir garantir menos esforços financeiros para as empresas que produzam cá com cariz de exportação. 50% da arrecadação de emolumentos cobrados na importação de alimentos vão ser alocados para a diversificação da agricultura. Essas duas medidas vêm já estabelecidas na pauta e iniciarão a sua materialização, então logo a pauta seja publicada e entre em vigor. O Conselho de Ministros apreciou, no quadro da política externa, o acordo de facilitação de investimentos sustentáveis entre Angola e a União Europeia, instrumento que tem como objetivo facilitar a atração, a expansão e a retenção de investimentos direitos estrangeiros entre as partes, para efeitos de diversificação económica e de desenvolvimento sustentável. Nós estamos a falar de uma economia angolana de cerca de 100 mil milhões de euros, estamos a falar de uma população de 33 milhões de habitantes, um investimento direto estrangeiro angolano na União Europeia de cerca de 3,5 mil milhões de euros, portanto, um investimento acumulado de 3,5 mil milhões de euros e temos uma balança comercial com a União Europeia positiva, ou seja, nós exportamos mais do que importamos da União Europeia, isto principalmente produtos do setor petrolífero, exportamos cerca de 13,3 mil milhões de euros nos últimos três anos, de forma acumulada, portanto, 20, 21 e 22, 13,3 mil milhões de euros e da União Europeia nós importamos, de forma acumulada, também nos últimos três anos, 20, 21 e 22, 11,6 mil milhões de euros. Estamos a falar aqui do investimento direto estrangeiro da União Europeia em Angola, de forma acumulada em cerca de 14,1 mil milhões de euros, isso dados de 2021. Estamos a falar aqui de um produto interno bruto da União Europeia de 13,2 bilhões de euros e estamos a falar do mercado de 341 milhões de habitantes. Angola é o primeiro país do mundo a assinar com a União Europeia este acordo, o 4. Há acordos em que nós atuamos do lado da procura, portanto, nós temos interesse, e há acordos que nos chegam do lado da oferta, portanto, outros países que querem assinar conosco. É claro que, como vocês devem imaginar, depois os modelos são um bocadinho diferentes, não é? A União Europeia está a tentar harmonizar do seu lado e nós estamos a cooperar para que nós também possamos beneficiar do reajuste também dos nossos acordos de proteção recíproca de investimentos. O Conselho de Ministros aprovou no quadro da política externa para envio à Assembleia Nacional a resolução que aprova para adesão o acordo que estabelece a África 50, Organização Internacional de Investimento em Infraestruturas, instrumento jurídico de cooperação que visa promover o desenvolvimento de infraestruturas em África com financiamento proveniente de diversas fontes, incluindo subscrições de ações, empréstimos e subvenções de fontes africanas e não africanas, resolução que aprova o Protocolo da SADEC para a proteção de novas variedades de sementes, direito dos melhoradores e obtentores de sementes, instrumento que visa estimular a reprodução de sementes e a facilitação de progressos agrícolas para o benefício dos agricultores da região, permitindo que estes tenham acesso a uma nova gama de variedades melhoradas de culturas e, concomitantemente, contribuir para a consecução do Objetivo Regional de Desenvolvimento Econômico e Segurança Alimentar. Resolução que aprova o acordo que estabelece a Africa Finance Corporation, instituição financeira africana e multilateral, que tem como objetivo dar resposta à falta de investimento em infraestruturas da África, sendo que a sua carteira de projetos de investimentos tem como escopo os setores dos transportes e logística, energia, minérios e petróleo. Resolução que aprova para a adesão à Declaração de Salamanca sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais, com vista a se garantir um ensino inclusivo para as crianças com deficiência.